Folha Regional Web TV News No último fim de semana o jaguarinense Elton dos Anjos Cruz sagrou-se campeão catarinense na cidade de Lages na categoria peso pesado de Humaitai Elton dos Anjos, Neo Dojô O atleta está treinando há 4 anos e essa é a primeira conquista em uma participação a nível estadual De acordo com o professor e treinador Cristiano Giongo da Academia Neo Dojô da cidade de Tubarão a conquista de Elton é resultado de muito esforço e dedicação É consequência na verdade do esforço e dedicação que ele vem plantando e semeando há bastante tempo O Elton treina há bastante tempo aqui de tarde, à noite e com muito esforço ele sempre dá o máximo de si, é um garoto esforçado, faz musculação Então é o que acontece, é justamente um resultado satisfatório é gratificante a gente ver que o que a gente faz tem uma boa repercussão e está aí ter um grande Elton como o grande campeão catarinense de peso pesado No domingo, para sagrar-se campeão Elton participou de 3 lutas Para se ter uma ideia, a primeira não levou mais do que 25 segundos O atleta conta como foi a performance em cada uma das lutas realizadas Foi a primeira luta A primeira luta foi tranquila Foi um nocaute bem rápido Nem eu esperava Até não acreditei na hora Depois foi cair a ficha A segunda luta foi mais difícil Um cara mais alto que eu Foi mais trabalhadinho Foi por pontos Foi a mais difícil Depois teve a final também A final foi mais Foi um pouco mais tranquilo que a segunda Mas foi difícil também Foi nocaute também O cara, o juiz parou Mas foi Foi um pouco mais tranquilo que a segunda Passadas as duas primeiras lutas A final foi encarada com muito comprometimento Ele destacou a preparação física E a vontade de ser campeão Nossa, pensei que agora não ia perder nem a pau Não ia perder nunca Depois de ter chegado ali Já estava esperando bastante tempo E no momento ali Não ia deixar o caninho levar não Foi bem trabalhado Para ter conseguido Estava treinando bastante tempo aqui com ele já Após a conquista Que lhe rendeu o título De campeão catarinense De um maitai de peso pesado O sentimento do atleta É de dever cumprido Foi bom, foi bem bom Foi Sentindo o dever cumprido E deu tudo certo Graças a Deus O atleta já volta a treinar nesta quarta-feira Esperando por novas oportunidades em competições E claro, novas conquistas O atleta já volta a treinar nesta quarta-feira O atleta já volta a treinar nesta quarta-feira